Olha aí, olha aí, olha a água aí, Joe. Olha o Joe aqui, ó. Olha aí, tudo no fundo, Joe. Olha a grula lá. Ué, é doido, é? Olha aí. Aqui tudo no fundo da cozinha do Joe. Invadiu a cozinha, ó. O Joe tá muito alinhado, né? Olha as bolsas que ele tá gravando. Olha aí. O Bruno aí, ó, aqui no Valdir, ó. Tá dando no meio dele aí, ó. Olha aí, meu amigo. A enchente aqui, ó. Na marambalha aí, ó. É doido, ó. Olha o que o Bruno botou com a rua dele lá, ó. Olha aqui, entrando na casa do Valdir aqui como tá, ó. Olha aí, tá entrando aqui na casa do Valdir a água, ó. A gente levantou tudinho no tijolo, olha aí como entrou a água, entrou. Olha aqui, ó. Ué, é doido, olha aí. Olha aí como entrou a água aí. Olha, olha lá o Valdir aí, ó. É doido. Olha aí, meu amigo, ó. O que é moleza? Olha o bolo, o bolo é muito duro. O que é moleza? Olha aí, Codó. O que é moleza? Vem sentar no cão do Bruno, Codó. Tendo pudinho, tendo pudinho, tendo pudinho. Tendo pudinho, cara. A gente vim aqui pegar teu... Codó? Traz aqui as tuas pernas. O que é que ele já tem meu escravo aqui, Codó? Essa tuas pernas. Pega aquele ali pra fossa teu, Codó. Em vez de jogar essas águas fora, esse... Vem comer por fundo aqui, vem, Codó. Codó!